A Preta que era namorada do Paco. Eu mesma. Nossa senhora tá bem informada, hein? A Laura me contou a história. É. À vontade, fiquem à vontade. A Preta queria conhecer a senhora do Nandilase. Queria me conhecer? É. Mas por quê? Mas é igual ao Paco. Mas é o Paco! Esse aqui é o Apolo, meu filho. É impressionante como ele é igual ao Paco. Minha filha, tem muita gente parecida. É uma... Não, não, não desse jeito. Se eu encontrasse esse... O Apolo, é o Apolo. Eu ia dizer que era o Paco, que o Paco não tinha morrido. Deve ter sido ele, Felipe. Sabe o que é? É que um amigo meu lá do Maranhão, ele disse que viu o fantasma do Paco andando pelas ruas de São Luís. Deve ter sido seu filho, Dona Angelada. A senhora não me disse que ele tava lá no Maranhão? Eu já pedi pro Felipe não comentar nada com o doutor Afonso. Eu pedi de coração e eu te peço agora, Preta. Eu não quero que aquele homem saiba que meu filho é parecido com o dele. Pode deixar, Dona Angelada. A Preta não vai contar nada pro doutor Afonso. Por quê? Por que a senhora não quer que o doutor Afonso saiba que o filho dele é parecido com o seu? Ah, é bobagem minha, imagina. É que eu sou chegada nos negócios, assim, de misticismo. Não sou vidente nem nada. Mas é intuição. Aquele homem me dá medo. É, o doutor Afonso assusta mesmo. É, e depois ele é tão fixado naquele filho, né? Se ele souber que o Apolo é parecido com o outro, eu não sei, é uma bobagem minha, mas é coisa de intuição de mãe. Essas coisas a gente tem que respeitar. Fica tranquila, eu não vou falar nada desse assunto com o doutor Afonso. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Vocês querem tomar alguma coisa? Tá muito quente? Não, muito obrigado, Dona Angelada. A gente já tá de saída, não é pra ele. É, eu tenho que ver meu filho ainda também. Ah, o filho do Paco. Deve ser muito bonito, ele tem quem puxar. A senhora conheceu o Paco? Eu vi um retrato. O seu filho é parecido com ele. É, o Raí tem o jeito do Paco, sim. Raí. É Raí o nome dele, ele tem oito anos. Raí, eu gostei desse nome. É, e como é que ele é? Ele é muito ateiro? Ah, ele é elevado. Ele é elevado como toda criança que tem saúde. Mas é um menino muito bom. De boa índole, amoroso, meu amigo. Cada dia eu vou levar ele no trailer da senhora. Aquilo adoro uma novidade, uma céssima. Ai, leva mesmo, eu vou adorar. Há tanto tempo que eu não lido com criança e eu tô com saudades. Então, vamos, né, Preta? Vamos, vamos que eu já tô atrasada. Olha, desculpa, desculpa por tu ditada, né, de lá, invadir sua casa. Imagina, o que é isso? Eu só quero que você mantenha a sua palavra. Não fale do meu filho pro doutor Afonso. Pode ficar tranquila. Tá bom. Desculpa. Minha bolsa. Dá vontade, viu? Eu vou abrir, vou abrir pra vocês voltarem. Aqui. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, desculpa. Imagina, o que é isso? Tchau. Tchau, Felipe. Raí. Raí Sardinha. Viu, avô? Viu? Você é avô. Você... Vou deixar o coração bater na madrugada sem fim... Pode ancorar a joga. É aqui mesmo. Vem cá. Esse joga é mesmo de confiança, cara? Eu vou com a cara dele, hein. Depois, se não for ele, que outra pessoa de confiança a gente ia ter pra ela trazer um barco? É, tem razão. É, eu também fui com a cara dele. E aí, irmão? Preparado? Hum. Chegou a hora de Ulisse Sardinha ficar rico. Vocês acham que o negócio desse Micho Uruca vai dar conta de tirar tudo que tem aí no fundo? Pois é, rapaz. A gente vai trazer esse ouro pra tona de qualquer jeito. Vem que a gente tem que esvaziar o marco. Sabe o que eu não entendo? Por que a dona Edilásia não quer que o doutor Afonso saiba da existência do filho dela? Sei lá, a dona Edilásia tem um pino a menos da cabeça. Não deu pra perceber isso ainda, não, preta? Queria tanto botar os olhos desse cara. Como é que é mesmo o nome dele? Apolo. Que coisa incrível. Um sósia do Paco. Você vai querer que eu te leve logo pra casa do doutor Afonso, preta? O que foi, Felipe? Eu fiz alguma coisa de errado? A gente mal começou a namorar, a sair juntos, se entender e pronto. Você só fala no Paco, tudo é o Paco. Infelizmente, eu não sou o Paco, nem ao menos me pareço com ele. Desculpa. Mas é que essa história do filho da dona Edilásia mexeu muito comigo. Só falta agora você se apaixonar pelo sósia do Paco, né? Eu, hein, Felipe? Que história é essa, sem pé nem cabeça? Desculpa. Quer saber? Eu fiquei morrendo de ciúmes. Indignado. Eu que tenho que pedir desculpas, eu não devia ter... Você é um homem maravilhoso, sabia? Caramba. Senhoras e senhores, acabamos de ter a nossa primeira discussão de casal. E isso é ótimo. É porque a gente tá começando a namorar de verdade, seu bobo. Vambora. E a gente tá começando a viver no caso da juíza someday. Deus te aben periodically. Obrigado.